Saca essa dica aqui para calcular raiz quadrada. Pega todos os números ímpares. Se eu somar os 5 primeiros números ímpares, a gente chega em 25. Logo, a raiz de 25 é 5, a quantidade de números ímpares que eu precisei somar. Pega 49, por exemplo. Você tem que somar os 7 primeiros ímpares para chegar nele. 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9 mais 11 mais 13 dá 49, por isso a raiz de 49 é 7. Para quem quer saber o motivo, isso acontece porque a soma dos n primeiros ímpares é igual a n². E você me pergunta, mas para que serve isso? E eu te respondo, para nada. Mas como disse o poeta, as coisas que não levam a nada têm grande importância.